A CIDADE NO BRASIL Sandy! Sandy! O que quer jantar? Oh, querida, o que você acha de uma saladinha de frango? Eu não quero nada, mamãe! Eu só quero é dormir! Só isso! E agora? O que deu em você? Por favor, mamãe! Me deixa sozinha! Eu quero ficar sozinha! Ai, tá bem! Tá bem, como você quiser! Não precisa ficar tão irritada! Ter raiva faz muito mal pra pele! Olha pra mim! Então, tá!